Olá, tudo bom? Kerya Souza aqui do blog keryasouza.com.br e hoje eu vim conversar com vocês sobre as duas melhores formas de você bombar suas vendas usando o seu WhatsApp quer saber quais foram as duas melhores formas de vender mais no WhatsApp? fica até o final desse vídeo, já dá aquele meu like, aquele meu joinha pra você isso não é nada, gente, mas quando você faz isso faz com que o YouTube entenda que você quer assistir mais meus vídeos, quando você deixa um comentário aí o YouTube diz assim, não, ela quer realmente assistir esses vídeos, ele quer assistir esses vídeos e quando você se inscreve e aperta no sininho, aí o YouTube faz melhor ainda manda pro seu e-mail todos os vídeos novos que lançar e ainda avisa você através do aplicativo, então dá um joinha, deixa um comentário e ative o sininho e claro, se você gostar você vai também o que? Compartilhar nas suas redes sociais, então vamos lá eu vou falar pra vocês as duas formas, melhor forma de você vender no WhatsApp, pra quem não sabe eu sou especialista em WhatsApp, trabalho com WhatsApp desde 2013 e no Arte Digital, que é o que eu trabalho hoje eu trabalho em casa desde 2015 pela internet quer saber como eu trabalho? aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um vídeo que eu não explico passo a passo e tem a minha lista VIP também no WhatsApp você pode participar e receber dicas semanais de como trabalhar em casa pela internet, então vamos lá eu trabalho com WhatsApp e eu vejo que muita gente não faz isso, não dá valor a isso e acho que o WhatsApp é só pra conversar só pra tirar dúvidas só pra é... um contato assim tá todo mundo usando, eu vou usar também então muitas pessoas não entendem o poder que é o WhatsApp e principalmente as formas mais fortes de você vender pelo WhatsApp que é o que? primeiro, atendimento se você não divulga seu WhatsApp em tudo que é canto em panfleto da sua empresa cartão de visita nas redes sociais aí a pessoa que procura como eu já faço isso direto procura a empresa que divulgou o WhatsApp a pessoa passa um, dois dois dias dois dias como eu disse na verdade dois dias dois dias pra me atender não tem condições de eu esperar dois dias pra receber uma resposta de um WhatsApp então gente a não ser que aconteça algum previsto como já aconteceu comigo eu realmente fiquei quase dois dias sem atender mas isso é muito raro então atendimento é tudo tudo grave bem isso atendimento é tudo pra primeira impressão que o cliente vai ter de você e da sua empresa então gente quando alguém te chamar no WhatsApp principalmente se o seu negócio business se o seu como é o meu ainda tá meio que misturado porque por enquanto eu tô dando conta e eu já tentei trabalhar com dois celulares mas não consigo eu tenho uma bebezinha tenho outro filho que aluga o meu celular e mesmo assim eu também não consegui me anotar não dá com dois celulares então eu uso o meu WhatsApp pra duas coisas mas pra todo mundo que é meu amigo minha amiga já sabe que eu trabalho com WhatsApp então as pessoas quando vêm falar comigo se passar 14 dias sem falar o WhatsApp chamando uma mensagem então se você quer trabalhar com WhatsApp você precisa caprichar nesse atendimento esse atendimento tem que ser o melhor possível a pessoa chamou você atenda eu tenho horário de atendimento que é horário comercial mas eu sempre atendo fora desse horário porque eu penso assim eu quero vender gente eu quero vender eu quero bater minhas metas eu quero alcançar coisas maiores no meu negócio então vai morrer se eu atender uma vez ou outra eu tô ali sem fazer nada tô de bobeira esperando um médico tô de bobeira indo pra algum lugar esperando vai morrer se eu atender? não então eu atendo sim fora do meu horário mas também me deixam no direito de caso você mande uma mensagem pra mim de 7, 8, 9 horas da noite eu não atenda porque tá lá no meu WhatsApp no horário de atendimento então atenda seu cliente seja solícito não bote naquela mensagem rápida a resposta de ausência que você não pode atender tira esse não da sua recepção do WhatsApp tá? eu ensino isso no meu treinamento gratuito ensino isso no meu treinamento avançado além de mais outras técnicas então tá aqui na descrição todos os meus vídeos agora vai ter os links do meu treinamento o gratuito e o avançado pra que você possa se especializar no seu atendimento pelo WhatsApp e ver suas vendas ó dá um boom você vai ver a diferença que é quando você trabalha bem então a melhor forma é o atendimento que tem que ser excelente você tem que respeitar muito do seu cliente tem que superar as expectativas dele e a outra forma é você colocar as pessoas que procuram você na lista de transmissão faz um trabalho de divulgação do seu número e não só atenda pelo WhatsApp mas venda quer ver? qual a diferença? atendimento é quando você recebe um cliente que tá procurando você divulgou o número ela procurou você tirou dúvidas e ficou por isso mas aí você vai fazer o que? pega essa pessoa e fala pra ela da tua lista onde você vai estar dando dicas ou você vai estar mandando as novidades em primeira mão pra ela do seu negócio do seu produto se você vende roupa se você vende serviço se você é do marketing multinível não sei convida essa pessoa a fazer parte da sua lista tá? e faz um trabalho de divulgação pra que mais pessoas venham pra lista porque aí você vai fazer todas as coisas você vai atender que é muito importante na minha opinião e você vai vender que é o que? você mandar dicas pra aquelas pessoas e vez por outra mandar anúncios do seu produto claro então essas são as duas formas na minha opinião que mais faz vender no WhatsApp você atender muito bem deixar o seu cliente encantado e a segunda é você fazer com que ele entre na sua lista que aí você continua aquele relacionamento e possivelmente vai fechar venda mais lá pra frente e aí gostou dessas novidades? se inscreve aqui no canal que eu tô sempre vou estar sempre trazendo dicas especiais sobre vendas e técnicas que eu venho usando ao longo desses anos no meu negócio digital e no meu negócio físico tá bom? no Instagram arroba carnesouza e no meu status do WhatsApp pra isso você tem que me adicionar tá? eu sempre tô colocando tutoriais na prática de como eu faço o meu negócio no WhatsApp no meu negócio tá certo? então vai lá assistir tanto no meu status do WhatsApp como no Instagram no Stories do Instagram tô postando tutoriais rápidos pra que você possa ver na prática como é que eu faço tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês tá bom? então convido vocês pra conhecer meu treinamento venda mais pelo WhatsApp ele tem 7 módulos gente é um treinamento completíssimo com mais 14 bônus além de um certificado de conclusão quando você terminar o curso qualquer dúvida desse treinamento me chama no WhatsApp que eu posso estar explicando melhor convido você a participar também da minha lista VIP uma dica semanais de como trabalhar em casa pela internet compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender a atender bem pelo WhatsApp ou não sabe como atender direito nem sabe como usar as listas de transmissões sucesso até o próximo vídeo ah! deixe um comentário aqui embaixo com a hashtag lista de transmissão que eu vou estar falando mais sobre a lista de transmissão se você deixar essa hashtag aqui vou estar gravando um vídeo mais específico porque eu sei que tem muita gente que não sabe trabalhar direito com a lista de transmissão até o próximo vídeo tchau, tchau ó quem chegou pra gravar com mamãe mamãe eu não tô eu tô sem glamour mamãe não pode aparecer assim não mamãe eu tô sem glamour nenhum é uma scene de praticamente não e hydro eu tô e eu tô e e e e e e e